boa 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 tarde galera tudo bem com vocês pra mim é boa tarde pra vocês fazer boa tarde boa noite boa madrugada bom tudo o importante é que seja bom então galera olha só que lugar lindo que eu tô aqui ó o lugar que eu escolhi pra fazer esse vídeo então galera eu venho aqui nesse vídeo aqui agradecer e toda comentário aí no canal aí de incentivo aí mostrando que realmente tem mais pessoas do bem do que pessoas do mal né e o mal nunca vai vencer o bem não tem jeito o mal nunca vai vencer o bem sempre o bem que vem e as pessoas que fizeram comentário lá de desânimo né pessoas mesculaxando a nacionalidade culaxando essas coisas todas aí fizeram os comentários do vídeo do vídeo dois vídeos para trás aí e ontem eu fiz um vídeo falando que eu tava indignado com essas coisas né explicando que quem faz as merda que não são os estrangeiros são as pessoas daqui mesmo que as pessoas que fazem questão de fazer merda eles são de fazer nos seus países mesmo entendeu e aí eu fiz o outro fiz o outro dizendo dizendo que eu tava sentindo que eu tava que eu tava achando né do comentário das coisas das pessoas né aí a galera do bem chegou e eu dei uma gaguejada agora porque quando passa a gente assim eu fico meio que vergonha a galera do bem veio sufocou deixou um monte de comentário em cima nem respondi ainda vou responder hoje e sufocou bem sufocou mal então isso foi muito maneiro e eles ficaram caladina deles e isso é muito maneiro muito bom muito obrigado por tudo tô felizão com essa parada ontem eu tava bolado com a situação hoje eu tô felizão com a reação dos meus amigos aí do canal que não é de hoje já vem me apoiando inclusive tem até gente daqui mesmo de portugal mesmo que que também comentou deu palavra de apoio também de incentivo muito obrigado mesmo e desculpa aí e eu também quero deixar bem claro para as pessoas que o vídeo que eu falei ontem não foi falando mal das pessoas daqui né até porque eu tenho muitos amigos daqui inclusive muitos inscritos muito inscritos não eu falo amigo é muito amigo do canal aí eu conheço pessoalmente aqui são portugueses pessoas extremamente maravilhosas entendeu então é eu quero deixar bem claro que eu não falei mal do pessoal daqui da nacionalidade daqui que na verdade eu tava falando sobre isso né sobre a nacionalidade não importa não que importa é a pessoa não importa é o coração da pessoa é as atitudes da pessoa com o próximo essas coisas aí então eu quero deixar bem claro pra vocês aí que são daqui que acompanha meu canal aí meus amigos do meu canal que o que eu falei foi só daquelas meia dúzia de rei tem ali que é isso é normalmente para quem tem canal no youtube sabe que isso é normal só que dessa vez pegaram pesado demais e me deixou meio chateado mas já estou recuperado e bola pra frente vamos que vamos no vídeo esse vídeo veio aqui para agradecer mesmo e muito obrigado de novo vou deixar o comentário aí só para reforçar vou deixar o comentário aí da do do mal e depois vou botar o comentário do bem aí é deixa eu beber uma água que tu garganta e garganta e comentário do bem sufocando mal e que sempre vai vencer o mal adianto bem sempre vai vencer o mal deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o visual daqui ó e aos patinho ali tirando a ondinha deles e lá e deixa eu puxar um zoom aqui aí e 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 aí o visual coisa linda Amém. 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 Então galera, esse vídeo aí foi mesmo rapidinho, só pra me dar uma boa tarde pra vocês, um bom dia, boa noite, boa madrugada, bom tudo, o que importa é que seja bom. E agradecer aí, deixar um agradecimento aí pelo apoio da galera. Viu aí os comentários aí, como que os comentários do bem é bem melhor do que o do mal. E hoje eu tô feliz em relação a isso, muito maneiro. Olha só, que visual legal. Escolhi até um lugar maravilhoso, diferente pra fazer esse vídeo pra vocês aí. Então valeu. Mais uma vez, Jesus abençoe todos aí e até a próxima aí. Foi um vídeo rapidinho mesmo, só pra não ficar no esquecimento aí o agradecimento e o mal que se lascou-se. Se lascou-se, moleque. Valeu. Que Deus abençoe todos aí. Uhul.